Oi, na planta do macanê, no azul do céu eu voei Na planta do macanê, no azul do céu eu voei E lavei ela na vida, de quentenária tão florida Ô, Portela, Portela, ô, na vida e na tua sacada Mas ela ao embarcada, ao embarcada é isso Viva ela agora, viva, 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 viva Viva, 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 viva Ô, Portela, ô, na planta do macanê, no azul do céu, viva, 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 viva Ô, Alegria já contagiou A ordem do rei a brincar Quatro dias sem parar Ô, Alegria já contagiou A ordem do rei a brincar Quatro dias sem parar Ô, Raio, com a oitidinho Suspende a lua a fingir Só do palhaço que está lá no rei Só do palhaço que está lá no rei Iiiiiiii O raio com a oitidinho Despende a lua a fingir Só do palhaço que está lá no rei Tá bom, eu disse que é brinda Deixa-me encantar Com tudo que eu E revelar O que vai acontecer Nesta noite Desplendor O raço frio na linha doivão Se diz aguento como ponte Ao preto a ilusão Teteu O ma O ma O mar por onde até mariou Mariou Rolou na dança Sai pronta, no pé tudo canta tudo Dança que tá na roça, roça de brinca Rosa na boca do vento, se vem mariar Dança que tá na roça, roça de brinca Rosa na boca do vento, se vem mariar Espalhei no meu caminho, olê, olê, olá, olê, olá Sou pontório e sou a brisa, esta noite no meu verso Vou lhe beijar, espalhei no meu caminho, espalhei no meu caminho Olê, olê, olá, olê, olá, olê, olá Sou pontório e sou a brisa, esta noite no meu verso Vou lhe beijar Oi, oiá, 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 oiá Água de cheiro cai, oiô, vou mandar buscar na fonte do senhor Vou lhe beijar, oiá, 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 oiá Aconte o cheiro cai, oiô, vou mandar buscar na fonte do senhor Música Você caiu, caiu, é brincadeira, é primeiro de abril Quá, 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 você caiu, caiu, é brincadeira, é primeiro de abril Eu quero é poder ser marajá, gozar a vida pra vida não vir me gozar Eu quero é poder ser marajá, gozar a vida pra vida não vir me gozar Me leva que eu vou, sonho meu, na casa dele rosa, só não vai ter que morrer Me leva que eu vou, sonho meu, na casa dele rosa, só não vai ter que morrer